gente gente a receita de hoje eu nunca fiz eu nunca provei vai ser a primeira vez vocês me acompanha lá no tudo a ver com você vocês viram que eu levei vocês para conhecer um asilo americano o qual uma das minhas clientes está e uma dessas minhas visitas diárias que eu tô indo lá gente ela falou que tava com vontade de comer esse prato eu não sei informar para vocês se é um prato doce é um prato salgado nós vamos ter que chegar a essa conclusão juntos mas eu sei que é um prato judeu judaico né desculpa gente judaico então a é muito usado na culinária dos judeus e ela me passou direitinho como é que faz e tudo eu comprei os ingredientes e eu vou fazer pela primeira vez e como eu sei que vocês sempre estão curiosos e gostam de ver coisas diferentes então vamos lá ver esse esse prato dessa cultura né a cultura e vamos ver se é bom mesmo tá então começa com esse tipo de macarrão eu vou colocar ele para cozinhar eu vou mostrar aqui para vocês a qualidade dele ele é todo assim gente ó todo enrugadinho né então essa qualidade aqui que a gente vai levar para cozinhar por quatro minutinhos ele tem que ser al dente nessa receita eu vou usar trezentos e quarenta gramas desse macarrão enquanto o nosso macarrão cozinha já coloquei ele no reloginho para quatro minutos eu vou pegar oito e quatro ovos e vou dar uma mexidinha bom então gente eu postei lá no tudo a ver com você visitando um asilo americano então se você quiser e tiver curiosidade de conhecer um vai lá no canal e me dê a sua opinião o que que você achou aqui nós vamos misturar vou acrescentar meio copo de açúcar a medida aqui do meu copo é 150 ml verão gente sempre vocês vão escutar cortando grama ao fundo não tem como e vamos misturar e duas colheres de sopa de sal e tá vendo gente por isso que não dá para a gente entender muito bem se é doce se é salgado vamos ver o que que vai dar né nunca comi e nunca fiz é a primeira vez que tô fazendo as duas colheres de sopa de essência de baunilha uma colher de sopa de canela em pó vamos misturar duas latas de creme de leite gente eu confesso que estou curiosa para saber o sabor e vamos misturar no final eu vou falar para mostrar para vocês o nome desse prato vou acrescentar também 500 gramas de queijo cottage esse gente em bolinha tá então 500 gramas desse queijo cottage e vamos misturar e enquanto isso eu te convida se inscrever aqui no canal e participar meu nome é gisele e moro aqui nos estados unidos e não só ensino receitinhas para vocês econômicas e bem práticas mas também mostra um pouquinho da nossa vida aqui nos estados unidos então se inscreva e venha participar ative o sininho para sempre quando eu postar alguma novidade você receber notificação e vem conferir comigo quando nós chegarmos a nossa meta de um milhão de inscritos aqui do canal eu vou estar presenteando dois inscritos do canal com duas motos uma moto cada são motos zero quilômetro então vem para cá participe fora isso tem muitos outros projetos aqui no canal para os inscritos e agora aqui nessa mistura eu vou acrescentar 100 ml de manteiga derretida a gente gente será que isso vai ficar bom bora lá experimentar né não custa nada a gente experimentar muitas coisas diferentes então eu confesso para você que eu tô curiosa para saber o sabor desse prato se dá para falar que é um doce ou é um prato salgado então vou misturar agora aqui nessa nossa mistura eu vou começar a acrescentar o nosso macarrão ele já tá cozido cozinhou por quatro minutos então ele aqui tá meio al dente e agora eu vou começar a colocar ele aqui na nossa mistura e misturando aos poucos vou colocar aos poucos e vamos misturar né vou até trocar por uma espátula e para ficar melhor então vou acrescentar mais a gente eu tô muito curiosa para saber se vai ficar bom mesmo e eu vou ser sincera para vocês pode ter certeza a mistura muito bem já misturei muito bem agora agora eu vou pegar uma forma de preferência ela me ensinou uma forma de vidro mas se você não tiver pode ser uma de alumínio mesmo tá então eu untei essa minha travessa com manteiga e agora a gente vai colocar essa nossa mistura então bora lá já pode colocar o seu forno pré-aquecendo 180 graus e aqui toda a nossa mistura já está aqui e agora eu vou distribuir muito bem aqui tá bem distribuído ela me disse que esses macarrãozinhos que fica assim por cima ele vai ficar bem moreninho vai ficar crocante então é assim mesmo não preocupe que você tenha que colocar ele todo nivelado porque essas ondinhas vão dar a cor e a crocância nesse nosso prato forno pré-aquecido por uns 50 minutinhos dependendo do forno de cada um e se você tem curiosidade para aprender alguns pratos bem diferenciados me deixa saber eu vou adorar saber e se eu souber eu vou te ensinar bem gente aqui está pronto bonito está o cheiro também está predominante o cheiro da canela né e por cima ficou parecendo lasquinhas de coco lasquinhas de coco queimado então só nos resta agora provar e eu vou dar o meu parecer para vocês se a coisa é boa tá então bora lá provar esse prato que eu não sei se ele é mais para doce ou mais para salgado o nome desse prato de origem judaica gente é é bake kugel bake kugel já ouviu falar você tem algum descendente então me deixa saber tá então bora lá agora a gente experimentar também esqueci de perguntar ela se a gente come quente ou frio né mas bora lá experimentar ele ainda tá quente aqui quando eu for levar para ela eu vou saber se a gente come quente ou frio e eu deixo vocês saber mas eu acho que tem que ser friozinho né gente para ele ficar um pouquinho mais firme porque agora ele tá bem molinho mas a minha curiosidade tá demais eu tenho que experimentar gente olha isso olha isso gente parece que tá bom né parece que tá bom será será bora lá experimentar e eu vou dizer para vocês com toda sinceridade eu peguei aqui porque eu sei que eu vou queimar o bico porque vocês estão vendo a fumacinha né gente tá bem quente então bora lá experimentar bora lá e aí ó ó e olha me lembra e me lembra me lembra assim pudim de pão é isso que me lembra, gente me lembra um pudim de pão essa partezinha assim de cima fica crocante mesmo e realmente, eu acho que a gente tem que comer ele frio, tá? mas tô soprando, gente hum 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 é diferente é exótico é bom é bom, gente então, se você tem curiosidade assim como eu eu fiz esse, gente, pra levar pra ela porque ela está querendo muito comer esse prato e se você ainda não viu, vai lá no Tudo a Ver com Você é uma das minhas clientes que foi colocada no asilo e eu mostrei pra vocês um asilo americano então, vai lá e me deixa saber o seu parecer gente, é bom é bom, sabe? eu vou dizer que é é bom bom, bom eu não vou falar que é muito bom, muito bom porque é coisa diferente cada um tem o seu paladar mas se você tiver curiosidade de provar esse prato de origem judaica vocês vão me deixar saber aqui nos comentários é o Bakel Kugel Bakel Kugel tá bom e eu vou deixar a descrição dos ingredientes todos na descrição do vídeo pra vocês espero muito que você tenha gostado me deixa saber eu vou adorar saber sua opinião um beijo a todos e fiquem com Deus e eu vou deixar o seu paladar 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 e eu vou deixar o seu paladar